Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho aí, galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora, galera, com 250 cópias, beleza, pra pegar esse item galera, é aqui nesse mapa, certo, eu vou ensinar pra vocês o que tem que fazer pra pegar o item, beleza, eu nem vou entrar no mapa, eu vou ensinar rápido pra vocês terem a chance de pegar, beleza, aqui já tá escrito o que você tem que fazer, tem que coletar 9 chifres desse pelo mapa, você vai ter que finalizar o orb lá, beleza, não é difícil, eu já fiz esse orb, não é difícil, e jogar por 1 hora, vai ter o tempo em cima, aí você vai ver quando der 1 hora, mas você tem que ir até o final galera, vai no final que lá vai ter um lugar pra resgatar o item, beleza galera, então é isso galera, quem quiser pegar esse item, tem que pegar os 9 chifres, finalizar o orb lá no final, vai ter o lugar pra resgatar o item, beleza, se você for um dos primeiros 250, você vai tá ganhando esse item, beleza galera, boa sorte pra todo mundo, link do item, link do mapa, descrição desse vídeo, beleza galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, cuia dios e tchau!